Ok, em menos de 24 horas a Xiaomi vai lançar uma porrada de coisas, incluindo a linha 14T, 14T Pro. E eu, antes de acabar o MDA, tenho que testar, tenho que fazer o unboxing, tenho que fazer a performance, tenho que tirar as fotografias, dia, de noite, filmagem, essa coisada toda. Vamos lá ver como é que isto corre. 14T Pro. Vejam só isto, em pleno aeroporto encontrei aqui uma softbox, uma visão de cima, vamos lá fazer aqui o unboxing. Esta é a versão tipo assim parecido com um azul marino. Temos toda uma armadura que me parece ser assim, metálica à volta, muito parecida com uma experiência assim tipo iPhone. Power button do lado direito, um pouco assim, seria que tivesse assim um pouco mais abaixo, pessoalmente tendo em conta aqui o ecrã, botões de volume por cima e ainda menos acessíveis. Do lado esquerdo não temos absolutamente nada. Na parte de cima temos emissor de infravermelho, temos microfone, o celular sim, microfones, USB-C e um speaker. E depois ainda temos mais outro speaker aqui na parte de cima. E as outras coisas que vem dentro da caixa é uma capa de silicone, nada mau, não é rasca, mas também não é das melhores. Cabo USB-C para USB-C grosso, aguenta bem o carregamento rápido, mas não temos o carregador da caixa. Está bem. Baterias, mesmo com este fator elegante, 5.000 mAh faz duas versões, aguenta até 1.600 ciclos, provavelmente até baixar 70%, mas a versão sem ser Pro não tem carregamento wireless e não consegue carregar para lá dos 67W, que já é bastante rápida. A versão Pro consegue carregar 100W e 50W carregamento wireless, muito rápido. Ok, agora não vou ser simpático com estes sensores, especialmente com estes 32MP, se desconsegue gravar a 4K a 30fps, uma boa estabilização eletrónica, mas não vou ser simpático porque o tempo está super cinzento, estou a gravar indoor e não vou ter outra oportunidade para gravar durante o dia. E pronto, isto é o que vocês podem contar, que eu acho que até se está a apertar bem dentro deste ambiente indoor, com boa iluminação, mas com luz artificial. E isto é o som. Agora, com o sensor da grande-angular só consegue gravar a 4K a 30fps, equivalente a 15mm de distância focal. Isto é o que vocês podem contar, acho que está a fazer um bom trabalho. Cores... Podia ter um bocadinho mais de DVDs, se calhar um pouco mais de saturação. O resto, detalhe, nesta situação assim é um pouco complicada, acho que até se está a safar bem. E pronto, este, neste ambiente, com o sensor da grande-angular é o que vocês podem esperar. Agora, com o sensor principal. Normalmente existe aqui um salto, tipo do sensor principal para o sensor da grande-angular em termos de cor. Agora, como temos aqui o Leica Authentic, eu ativei o Leica Authentic, parece ter perfis muito parecidos. Se calhar gostaria de ter visto aqui um bocadinho assim mais de saturação. Um salto, na exposição um pouco assim descontrolada, mas nada de especial. Isto é o que vocês podem contar. 4K a 60fps, uma boa estabilização. E acho que a qualidade é... Até tem aqui um pouco assim de perfil, assim, Apple. E depois, estranhamente, conseguimos gravar com o sensor da tela-objetivo 60mm, 4K a 60fps. Acho que a qualidade é que não está lá. Também é de 50MP este sensor. Este tipo de ambiente não é a sua casa, sem dúvida nenhuma. Mas pronto, com este sensor consegue gravar a 60fps, 4K. Está bem. Tchau, tchau. E aí E aí Olha, mas encontrei este sítio com uma iluminação bem melhor. Agora aqui uma segunda hipótese. Estou sem saúde da grande molar. Epá! Que aquilo que eu estou a ver no ecrã tem resultados muito aceitáveis. E com o sensor principal. Também estou a gostar deste perfil. Um exercício sempre importante. Ao gravar com o sensor principal, estou com a cara focada, com uma boa iluminação, o dislike é autêntico. Estou a fazer meu trabalho. Agora chegámos a Frankfurt, por duas horas de atraso. Estamos a correr para apanhar o outro voo de liberação para Berlim. Esta é a qualidade, 4K a 60 frames por segundo, um ambiente bem iluminado, as de noite, deste sensor de 32 megapixels, 4K a 60 frames por segundo, está bem. O sensor principal, olha, olha, nada mal, bons resultados, com esta iluminação artificial, está ali a arrebentar um pouco nestes outdoors aqui, com uma iluminação fortíssima, cupra, novo, tendo em conta que isto é 4K a 60 frames por segundo, está a fazer um bom trabalho, produzindo a frame rate para 4K a 30 frames por segundo, com o sensor da grande angular, pronto, já não é bem a mesma coisa, de qualquer maneira, ainda se consegue aproveitar, e a minha malta aqui portuguesa está ali a correr, está a fugir de mim. Boa estabilização, a mesma, não sei se está a tremer demasiado, mas pronto, este é o resultado neste tipo de ambiente, com o sensor da angular, à noite. Vídeo, com o sensor de 50 megapixels aqui à porta do Optel, isto é o resultado, se eu parar, nada especial, com o sensor principal, ah, sim senhora, bom resultado, estabilização, qualidade, se eu parar, sim senhora, excelente resultado. Ok, vocês viram os resultados, eu gosto imenso deste tom da Leica Authentic, e a aplicação da câmera, é pá, tem aqui muita personalização, ainda existe aqui o modo filme, eu estive aqui a testar o quarto, e o meu cabelo não é nada fácil para este tipo de efeito, e acho que está a fazer um bom trabalho, modo pro, conseguem controlar absolutamente tudo, ISO, white balance, essa coisada toda, foto, conseguem ir até 25 vezes de zoom, mas aquela fotografia de 20 vezes, mais de 20 vezes, não aconselho, modo retrato, portou-se bem, e depois, vejam, aqui uma coisa que eu nunca tinha visto noutros telemóveis, vocês podem ativar aqui teleponto, e depois fazer o copy-paste de algum texto que vocês queiram partilhar, e depois, à medida que vocês estão a gravar um vídeo, está a passar esse texto, fixe. Em relação à performance deste telemóvel, esta é a versão 14T Pro, com 18GB de RAM, com o portador Dimension de 9300+, esta é a velocidade de bloqueio com impressão digital, um beijo, super rápido, e toda a minha curta experiência com este telemóvel, mostra-se bastante rápido para qualquer tipo de utilização, qualquer tipo de aplicação, já tive a ir jogar assim um bocadinho, mostrou-se a ser um telemóvel que aguenta algum gaming com jogos pesados, com esta taxa de refresh rate, este ecrã maravilhoso, mas uma coisa importante que eu não vos vou conseguir mostrar nesta review, é toda a otimização, capacidade de inteligência artificial, que este telemóvel já vem, que vocês vão ver provavelmente assim na aplicação, tanto na edição de imagem, Gemini, infelizmente, antes da revelação, essas características não estão ativadas, e é uma característica deste telemóvel que a Xiaomi vai continuar a desenvolver, mas pronto, é só para atualizações futuras, display, 6.67 polegadas, acho que é um bocado grande, 144 Hz de taxa de refresh rate, as características todas estão aqui, mas consegue chegar a 4000 nits de brilho, pois por acaso não tenho aqui o solo a bater diretamente, gostava de testar essa característica, pudesse ver super bem em qualquer tipo de situação, não sei se aguenta com esse brilho durante muito tempo, mas pronto, 4000 nits de brilho, é bué. A versão 14T Pro tem carregamento wireless que pode chegar a 50 watts. Ou seja, conclusão, estes são os valores para as duas versões, 14T e 14T Pro, e quando partilharam esse valor eu até me incluí, mas até dia 10 de outubro na compra da versão 14T Pro, ou então a versão 14T, eles oferecem uma televisão, no caso do 14T uma televisão de 50 polegadas, no caso do 14T Pro uma televisão de 55 polegadas, no valor de 399 euros. E dentro desse valor, essa oferta e tudo aquilo que vocês viram, acho que é uma ótima oportunidade para vocês aproveitarem até 10 de outubro, depois disso, não sei, espero que tenham gostado deste vídeo, like, substrato e essa coisada toda, e vemos-nos no próximo vídeo. Estão frio do carácio? Agora, e deitai lá, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho